Raniele Veloso, Ari, trazendo a questão aí sobre Colômbia, desculpa, sobre Venezuela, porque o Brasil e Colômbia assinaram conjuntamente ou se pronunciaram no mesmo sentido. Olha aí a manchete da Raniele Veloso sobre Maduro e o autoritarismo. Vai lá, Ari. Brasil e Colômbia se manifestam contra a detenção de adversários de Maduro na Venezuela. Países condenam prisão política e escalada autoritária. Pois não, Raniele? Exato. A nota conjunta assinada pelos presidentes do Brasil e da Colômbia, Gustavo Petro, o México já tinha saído dessas negociações, foi publicada ontem à noite pelo Palácio do Itamaraty e hoje está previsto uma conversa entre Lula e Maduro, aquela conversa por telefone que já vem sendo adiada há muito tempo. E ontem o próprio ministro de Assuntos Internacionais, aliás, assessor, né, porque é quase como o ministro. Celso Amorim disse que a prisão do opositor Edmundo Gonzalez seria, sim, considerada uma prisão política e que é impossível não ver a escalada autoritária que o país vem sofrendo. Bom, mas na nota, a gente tem aí as informações da nota, os dois países se dizem preocupados com essa medida de prisão de Gonzalez, isso porque afeta gravemente os compromissos que foram firmados no acordo de Barbados, que exigia eleições limpas e democráticas e que foram, que foi assinado, né, para evitar as sanções dos Estados Unidos. E também dificulta a solução pacífica, com base no diálogo, que era uma coisa que o Brasil, a Colômbia, estava tentando ali fazer, conversando com todos os líderes políticos da Venezuela para se chegar a um acordo. E aí, enquanto isso, enquanto tudo isso acontece, a gente viu ontem, a gente inclusive até comentou no Banco de Sapateiro, que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, especialistas avaliam como uma cortina de fumaça, ele antecipou o Natal para 1º de outubro. Não sei se a gente vai ver depois uma antecipação da posse dele também, né? O professor Vila, essa nota é adequada? Poderia ser mais forte, mais fraca? O que o senhor acha? É, primeiro vou começar pelo fim. Eu gostei da antecipação do Natal. É típico das ditaduras latino-americanas. Se a gente passar pelo clássico do Mário Vargas Llosa, A Festa do Bote, que é a República Dominicana, na época de Trojilo, que foi ditador 31 anos, até ser assassinado em 1961, tinha essas loucuras. Ele deu o nome da capital a ele, ou a outra cidade, o nome da mãe, o aniversário da mãe era uma espécie de feriado nacional. Então, é bem típico do que há de mais atrasado da América Latina desde a época da independência. É incrível, como diria o Brodel, o grande historiador francês, a longa duração, no caso da América Latina, da política. É um negócio inacreditável. A tendência, portanto, é a ditadura se radicalizar, e aí teremos confrontos cada vez maiores, e a possibilidade de uma saída de negociado maduro fica cada vez mais impossível. E, portanto, chegamos a um campo de tragédia semelhante, por exemplo, ao que nós vimos em 1989, na Romênia, com Nicolau Ciacesco. Com relação à nota, por fim, ela é sensata, os dois presidentes estão fazendo o possível e o impossível para ter algum canal ainda de negociação com o Maduro, para evitar o limite que seria o rompimento das relações diplomáticas. O que pode interessar setores extremistas da Venezuela e de fora da Venezuela, mas seria péssimo para o povo venezuelano, porque, ao menos, esses dois países estão buscando, de alguma forma, alguma solução negociada a curto prazo, está difícil, mas, ao menos, a médio prazo. E é aquela história, vamos tentando até o momento que não der. O que não der, aí eu creio que os dois países vão falar, olha, fizemos o possível, não dá para continuar negociando. E, aí, a tragédia do povo venezuelano vai se intensificar muito mais até uma pré-guerra civil, e, aí, veremos cenas horrorosas aqui na América do Sul. E, pior ainda, se tiver intervenção estrangeira. E, aí, é o dedo da Rússia, especialmente do Irã. Aí, a situação vai ficar muito complicada, porque a América do Sul é um subcontinente de paz. Provavelmente isso vai acontecer porque o próprio Maduro disse o seguinte, que só entrega o poder a um chavista. Ou seja, ele quer a guerra, quer dizer, ele quer o fechamento do regime e não quer qualquer acordo. França, agora, o presidente Lula, ele, politicamente, ele tem que olhar, claro, para a situação pragmática do Brasil em relação ao parceiro de América do Sul e tudo, mas tem que olhar também para a sua popularidade, né? Que sangra toda vez que se fala de Maduro e que o Brasil não está sendo forte e duro, né? Justamente, Amadeu, porque, inclusive, vale ressaltar que, na eleição passada, o Lula venceu com esse discurso. Um discurso de um democrata, alguém que lutava contra um candidato que mostrava tendências autoritárias. Então, inclusive, para não contradizer o discurso que ele sempre adotou até ser eleito presidente da República em 2022 pela terceira vez, ele tem que saber modular bem esse discurso para que a opinião pública dentro do país não se volte contra ele. Porque, inclusive, aquela nota divulgada pelo PT Nacional trouxe prejuízos para a imagem da gestão, a imagem do presidente Lula, por mais que ele sempre tenha se mantido ali nesse discurso de diálogo, nesse discurso de conciliador, mas o PT acabou prejudicando ele. E agora, com essa nota, é uma nota acertada, mas, Amadeu, eu, como você, acredito que não terá uma saída pacífica, uma saída pelo diálogo dessa crise na Venezuela. Mas o Lula não é só discurso, não. Nos mandatos dele e nesse também, ele tem se comportado de forma republicana e democrática. Vamos agora, Ari, mostrar aí a bololô na área. Você já ouviu essa expressão, bololô na área? Não, Amadeu, você... Muito bom. Eu fico assim, sempre subserviente, serviu a seu douto conhecimento. Bololô na área, a expressão do Valdir Araújo, narrador de futebol. Bololô na área, sobrou para o Zico o gol. Ele narrava assim, mas vamos mostrar. Não, Amadeu, eu, 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 eu